Eu sou Débora Diniz e eu hoje venho pedir a sua ajuda. Eu pedi a sua ajuda para o chamado Fundo Vivas. O fundo tem uma história para a sua criação. É a história de uma jovem mulher, Tatiele Gomes. Ela tinha 19 anos. Tatiele estava grávida do primeiro filho com seu marido, chamado José Ricardo. O feto tinha uma má formação fetal, que é incompatível com a vida. Mas, além disso, levava ela a um risco de morrer. Tatiele vai à justiça, consegue uma autorização. E depois de muito esperar, é internada em um hospital. Um hospital público. Quando ela já está em processo de abortamento, em processo de expulsão do feto. Já com dilatação, sangrando. Um padre que nunca a viu. Nunca procurou. Ele apresentava um instrumento jurídico, chamado habeas corpus, em favor do feto. O que importa na história de Tatiele, é que a vida dela foi atravessada por esse padre. Que não sabia quem era ela. E o habeas corpus chega, como uma ordem judicial ao hospital. E o hospital, com ela mesmo sangrando, manda ela embora para casa. Quando o habeas corpus chega ao hospital, eu fui contactada com pessoas que pediram. Isso tem 15 anos, gente. Pediram ajuda. Não tinha como ajudar. A justiça tinha decidido contra a Tatiele. E naquele momento, o que eu podia fazer, e com as pessoas com quem eu trabalhava, era dizer, nós vamos ser testemunhas de uma mulher que vai morrer. De uma mulher que está sendo torturada. Como provar que a criminalização do aborto tortura as mulheres? E o que eu faço é me plantar ao lado de Tatiele. Para contar essa história. Eu não sabia o que ia acontecer. Ao final, Tatiele começa um processo de expulsão, depois de uma semana dos medicamentos, quando o hospital, quando ela já está em abortamento, aceita interná-la. Imediatamente depois daí, nós abrimos uma ação judicial contra esse padre. Com um pedido de reparação, por maus tratos, por ameaça e dignidade de Tatiele e seu marido. Pelo intenso sofrimento que foi causado a Tatiele. Ela é uma mulher negra, uma mulher trabalhadora, de chão de fábrica. Ela trabalha na operação de uma fábrica. Ela é a provedora da casa. Ela desenvolveu o que a psiquiatria pode chamar de um estresse pós-traumático. Desses dias de tortura, depois de vários recursos, nós chegamos ao Supremo Tribunal Federal. Nós, a INIS e as advogadas voluntárias da INIS. Todo o processo foi de atuação voluntária favorável à Tatiele. Há poucas semanas, o padre recebeu uma sentença de 390 mil, quase 400 mil. Ele alega que ele não tem como pagar. Nós vamos começar uma fase de brigar pela execução. E eu venho aqui hoje pedir a você que faça parte da campanha do Fundo Vivas. Faça a sua doação. Peça a outras pessoas para doarem. O que nós conseguirmos levantar vai ser a reparação coletiva ao que viveu Tatiele. E o que nós conseguirmos um dia, se viermos a conseguir na execução, porque nós vamos brigar para que o padre pague. Esse dinheiro vai ser para garantir um fundo, para que outras mulheres não passem o que Tatiele passou. Assista o vídeo. Compartilhe a campanha da INIS com a Asmina. É o Fundo Vivas. O que você puder doar vai fazer diferença. Ninguém, nenhuma das duas organizações, vão receber recurso nenhum. O que se levantar é para Tatiele e para garantir que outras meninas e mulheres vão ter proteção jurídica em caso de sofrerem maus tratos como sofreu Tatiele.